A Secretaria de Saúde de Blumenau, no Vale do Itajaí, registrou hoje os dois primeiros casos positivos de coronavírus. Com isso, o município tomou medidas mais rígidas para conter o avanço da doença. Uma mulher de 29 anos e um homem de 72 testaram positivo para o novo coronavírus Covid-19. Os dois passaram pela UTI de hospitais no município. Um deles deve receber alta e fica em isolamento residencial. O outro paciente sai da UTI e vai para a internação. De acordo com a Prefeitura, as duas pessoas não se conhecem e não viajaram para fora do país, mas estiveram em voos domésticos. O exame foi realizado por um laboratório particular contratado pela Prefeitura de Blumenau em decorrência da demanda e demora dos resultados de testes encaminhados para o Laboratório Central do Estado. Entendemos a demanda que o governo do Estado e o LACEN estão enfrentando, então nosso objetivo aqui é apoiar. Seguimos todos os critérios para a contratação desse laboratório e os resultados iniciais nos trazem para dois casos. Mesmo com a confirmação, amostras também seguem para o LACEN para fazer a contraprova. Ainda não há confirmação de transmissão comunitária na cidade. A Prefeitura de Blumenau adotou medidas mais rígidas de controle. Além de quatro carros de som orientando que a população não saia de casa, barreiras vão ser instaladas nas principais vias de acesso à cidade para orientar a entrada de veículos de outros municípios. E um outro caso positivo de coronavírus foi confirmado aqui na região. A informação veio da Secretaria de Saúde de Pomerode. Um homem de 39 anos que esteve nos Emirados Árabes contraiu a doença. Ele está em isolamento dentro de casa. A esposa dele, de 36 anos, apesar de não apresentar sintomas, também realizou o teste. E aguarda em isolamento o resultado dos exames. Nós estaremos fazendo barreiras sanitárias, orientando as pessoas que não são da cidade a voltarem para as suas residências. E aguarda em isolamento o resultado dos exames.